Olá pessoal do YouTube, eu sou o Brasil, no vídeo de hoje, tamo aqui com esse jogo Pessoa amoeba, véia De gente, de amoeba, tá decidido Vamo conferir aqui, vocês pedirem Precisa jogar aquele jogo, da sua amoeba Aí a gente vai jogar aqui, tá? Vamo jogar essa bexiga, local Iniciar um novo jogo, nunca joguei isso na minha vida Vocês me disseram que é um jogo Diferente Tá Que que é isso que ele tem, mano? Eita, eita Bem, oh, bem Para, te vai Que é isso? Uh... Você já pegou um vídeo instrucional, holde-se tight, ótimo! Quando você está perdido ou se desesperado, olhe para um remoto. Quando ativado, eles oferecem instruções de não muito útil para totalmente útil. Se não tem um remoto em você, você pode voltar para o início de desespero, ou você pode começar a procurar formas de resolver o puzzle em vez mais. Gostei! Que aí diz que vai ser inútil, né? Tá. Aí eu sou um... uma amoeba, né? Humanos... É... Tá... Meu Deus, como é que... Meu Deus, esse daqui tá parecendo... Eu, quando acordo de manhã para ir gravar os vídeos, eu acordo assim. Eles vão puxar todos os botões que eles veem. Ué? Ele tá falando de mim? É, eu aperto todos os botões que eu vejo. Isso aqui é o quê? Ele vai me xingar de novo, quer ver? Vocês botaram esse jogo para eu ser xingados, bexiga? É... 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 Um lugar seguro. Tá... Pegar as coisas que tá em cima, em cima, embaixo e embaixo. Entendeu? Ah, é um... Mano, o que... Ele tá mijando aqui Mas o que é isso, velho? Esse é o canal de família Quer dizer, as pessoas de família também fazem xixi, né? Mas... O que é isso, mano? Tá, tem umas plantas Tem um... Um botão Tá, com as duas mãos Que eu vou cair Salto de fracasso Que isso? O jogo tá me xingando Véi, o que é isso que vocês mandaram eu jogar, mano? Eu tô entendendo nada, véi Que jogo Meu Deus do céu, que jogo é esse, mano? Sobe! Será que... Ai... Eu sou um inútil Esse boneco é o inútil no caso Não serve O que é que eu tenho que fazer, meu Deus Ah Aqui tem uma porta Ah, entendi, não Aqui tem outra porta Tá Aqui eu vou Me agarrar com ele e puxar Né Ó, tô ficando inteligente Aí aqui eu puxo esse daqui pra cá Vem, otário Puxa esse daqui pra cá Solta esse aí Né Aqui eu passo pra cá Eita, peste Esse daqui Eu tenho que puxar pra cá Gente, que merda é essa, mano? Por todo respeito, aqui foi o jogo Só que eu não tô entendendo O jogo me xingou Diz que eu sou burra Quer dizer Não que eu não seja Mas não precisa passar na cara, né? Nossa, o meu boneco parece que ele tá Bêbado, véio Seu boneco de jeito pinguça Como é que eu pula E agora E agora fodeu Porque eu não sei como é que eu Ah, meu Deus Como é que eu Ai, como é que eu Como é que eu subo? Vai, idiota Pega Tá Sobe Isso, vai Sobe Sobe Isso Subiu Vai pra lá Né? É Aqui eu entro Aqui Entrei Família Olha O bêbado chegando Eu tenho que ir pra ali Ai, meu Deus Eu tenho que subir Nisso aqui, mano Vai ser meia hora pra subir Vem Vem Vem, que jogo Esquizofrêndico, viu? Todo respeito Será que tem como empurrar Essa Esse banquinho pra lá, hein? Não O banco, pô Tem como puxar, será? Tem como não Que merda Nossa, mas nem pra subir aqui Eu sirvo Talvez aqui seja mais fácil Ai, meu Deus Como foi que eu subi no outro Eu não lembro mais Acho que foi com a ajuda Da parede Eu não lembro Ah, é Bugou Velho Eu não tô entendendo nada Desse jogo, velho Que Que isso? Que Eu virei um homem invisível Quer dizer, uma mulher invisível É Ai, meu Deus Como é que eu passo Dessa Aqui Dessa Esse banco aqui Tá fazendo o que? Esse banco deve servir Pra alguma coisa Pronto Ah, não 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 Jogo Filha da Mãe Que jogo Filha da Mãe, velho Ai, eu desisto Ai, eu desisto Eu Eu Tá, velho Deixa o like Aí eu vou jogar Esse mais não Que jogo Otário Da bexiga Parece um Demente Ai, que Ódio Tchau Tchau Obrigado.